Você está totalmente ligado na sequência do DJ Ed Melrick, o garoto top devastador. Se liga na sequência do garoto top devastador, o top da cidade. DJ Ed Melrick, Ed Melrick. Of that love we share, there's no compare to you and me. DJ Ed Melrick, o colombo das menores pedras do momento. You're my soul, oh girl, and you take control, yes you rock my world. Ed Melrick, Ed Melrick, oh garoto top devastador do Brasil. And for eternity, we give you and me, oh girl. Você está totalmente ligado na sequência do DJ Ed Melrick, o garoto top devastador. Yes, I love you, oh yeah. I love you unconditionally. I love you, oh yeah. Te liga na sequência do garoto top devastador, o top da cidade. DJ Ed Melrick, Ed Melrick. Você está totalmente ligado na sequência do DJ Ed Melrick, o garoto top devastador. DJ Ed Melrick, o colombo das menores pedras do momento. You're my soul, oh girl, and you take control, yes you rock my world. Ed Melrick, Ed Melrick, o garoto top devastador do Brasil. And for eternity, we give you and me, oh girl. Se liga na sequência do garoto top devastador, o top da cidade. DJ Ed Melrick, Ed Melrick. DJ Ed Melrick, o colombo das menores pedras do momento. DJ Ed Melrick, o colombo das menores pedras do momento. Yes, I love you. Oh yeah. I love you.